Se um dia um parente seu se emocionou ao ajudar a construir o Belfort Duarte, se emocionou ao ver Vedato, Miltinho, Hidalgo, Tião Abateá, Jairo, Aladim, Pescuma, Oberdã, Zé Roberto, Tostão, Pachequinho ou Alex, vestindo em camisa verde e branca, o santificado gramado do alto da glória, se um dia você ouviu a história e imaginou o gol de Paulo Vecchi aos 48 do segundo tempo, que nos deu o título em 68 contra eles, se um dia você viu o coxa de manga fechar o gol contra eles em 78, mesmo com 10 jogadores, ganhar o título de 79, fazer a festa de Siqueiros contra o Galo em 85, virou Rafael tirar aquela bola da linha em pleno Mineirão, ouvir o Lombardi Júnior gritar para 100 mil pessoas, é campeão do Brasil, se um dia você se emocionou ao ver 15 mil curitibanos de fora do Couto Pereira contra o São Paulo em 98, viu o Kleber se ajoelhar após marcar o gol da vitória em 99, chorou no segundo gol do Corina Vila Olímpica, após estar perdendo por 2 a 0, e conseguiu um empate na raça, faltando 6 minutos para acabar a partida. Ou ter estado no Pinheirão, para ver o Darcy marcar o gol do título daquele ano. Se você um dia viu, viu Tostão, Carlos Alberto, Cazu, Vica, Serginho, Chicão e Osvaldo, rogarem por música, encantando a torcida. Se um dia você cantou sem parar em 95, quando o Cori perdeu por 3 a 1 do Paranaclube, mas quem ficou até o final foi a torcida do Coxa. Ou gritou sem parar em 96 contra o Palmeiras, quando o Coxa teve 2 expulsos e o adversário empatou aos 46 com o Alex. Se você viu, viu o time de 73 jogar, ganhar o Torneio do Povo e o Tricampeonato, entrando para sempre na história e ficando na memória da torcida. Se você se emociona ao lembrar do Couto com 55 mil pessoas, na decisão de 2003, Curitiba, campeão paranaense e invicto. Se você cantou coxa, sem cansar e sem parar, calando a baixada. Ou seu coração bateu mais rápido, ao relembrar o gol do Luiz Mário, em 2004. Ou então, os 3 maravilhosos gols da decisão, contra eles e contra o Mafra. Naquele chute incrível do Juscemar, ou da arrancada infernal de Adriano, do cruzamento perfeito de Ricardinho, que Tuta também aproveitou, silenciando, shh, a baixada. Se você estava em meio ao coro de 20 mil vozes no ano seguinte, no Pinheirão, e cantou sem parar, até a bola chutada por Rafinha bater no fundo da rede. Se você estava no Couto, quando o coxa fez 4 a 1 no Figueirense, para a delírio da torcida, que na base do grito, fez os 4 gols do Verdão acontecerem. Se um dia, você se emocionou ao ouvir alguém contando histórias sobre as bandeiras da Muque levantando, ou a festa de papel picado da torcida jovem do Curitiba, as mãozinhas da mancha verde, ou quando o império faz a curva da entrada do Couto literalmente tremer. Se naquela noite, de 95, você sentiu o gramado do Couto Pereira tremer na entrada do coxa em campo, ou explodir de felicidade aos gols de Alex, Pachequinho e Auri, quando todos diziam que a volta seria impossível. Se você, esteve ao lado do Curitiba na partida contra o Inter, em 2005, quando mesmo vendo o time rebaixado, demonstrou todo o seu amor pelo público, em um canto que ficará eternizado na mente de todos, que se impressionaram com a força, a garra dos 27 mil coxas que tiraram forças do coração para cantarem. Se um dia, ficou rindo sozinho, lembrando de tudo o que fez, das viagens que realizou para ver o Curitiba jogar, das loucuras, dos sofrimentos, e alegrias que passou, momentos eternos, e o teu coração bateu mais forte. Se um dia, você se identificou, se emocionou, ou lembrou de algum desses momentos, então pode ter certeza. O Curitiba faz seu coração bater mais forte, faz parte da sua vida. Se você, pelo menos uma vez na vida, já viveu algo disto, tudo de forma sincera e intensa, é um desses torcedores, que vibram, choram, pulam de alegria em cada gol. E as crianças, que se vestem de verde e branco, você é o responsável por fazer do Curitiba eterno. Você, é coxa branca de coração. Façamos um Curitiba maior, pela nova geração de torcedores, que está por lá. Música Música Música